Boa tarde pessoal, admiradores do canal. Estamos aqui mais uma vez, Central Multimedia nesse belíssimo carro. Fiat Linea, que ano que é? 2012. 2012 é versão, né? T-Jet. A versão T-Jet que sai com ar digital e algumas turbo, né? Algumas coisinhas a mais do que as versões anteriores. Aqui nós vamos instalarmos esse produto. Ela tem processador quadricot, 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória flash. Permite fazer o pip de tela. É touch de vidro. É uma das poucas do mercado que tem o touch de vidro, né? Além de ser multi-touch. Então aqui eu posso dividir a tela. Posso deixar ela grande, ó. Vou dar um pouco expandido ao próprio YouTube, ó. Nós estamos no YouTube. Aqui o menu principal dela, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu travar o foco pra ele não ficar alterando. Agora sim. Temos o rádio. aqui ó. Aqui eu posso fechar. Posso trocar as estações com ela assim, ó. Mas aqui sim, no volante. Ela mantém os comandos de volante funcionando. Ó. Como podem ver, boot boot, tudo. Aqui nós temos o menu principal. Ela é Android 10.0. Você pode instalar qualquer aplicativo. Só baixa abaixar pela Play Store. Aqui, ó. Não tem segredo. Instalamos também nesse veículo câmera de ré. Como podem ver, engatou a ré. Vem a imagem aí, automática. Ela tem TV por aplicativo, pessoal, que a gente acaba colocando pros nossos clientes. Ela tem aceita TV via sistema, né? Que você tem que comprar com Boxer. Boxer TV. Aí a gente instala a antena. Mas aqui ela é por aplicativo. A gente acaba deixando o aplicativo instalado. Ela é desbloqueada pra todos os canais. Inclusive os canais pagos, como o Premiere. Aí, no caso, aí tá passando o Animal Planet. Então, claro que depende de uma internet boa pra não ficar travando. Mas hoje em dia, internet boa em São Paulo é até fácil. Talvez no interior, não. Temos o Bluetooth. Toca música. Ou atende chamada de celular. Também mantém pelo volante ali, na tecla de atender. Desprogramamos pra fazer isso. É isso. Duda para mais informações aí, é só entrar em contato. Siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. Um forte abraço a todos. Uma ótima terça-feira. Bastante frio aqui em São Paulo. 12 graus. Fiquem com Deus aí. E até a próxima. Só comentar aqui rapidinho, pessoal. Quem for assistir o vídeo e tiver esse carro, pode dizer assim. Ah, mas aqui nós temos uma diferença de cor, sim. Não há diferença de cor, porque esse painel aqui não fizeram moldura dessa cor, exatamente. Porque são pouquíssimos que saíram. No caso aqui, o nosso cliente, a gente avisamos a ele antes. Ele concordou. Nós acabamos fazendo a instalação. Porque a moldura é prata, tem uma cinza e tem uma preta, black piano. Então aqui, a sugestão pra ele é aplicar uma... Nela todinha. Uma película. Preto brilhante, preto fosco. A cor que a pessoa ache melhor. E aí fica legalzinho o padrão. Apesar de não ficar tão destonado assim, mas acaba dando um pouco de diferença, tá? Tô explicando aqui, porque quem for assistir o vídeo, tiver esse carro, já vai... Fique sabendo que não vai ter moldura dessa cor, tá? Forte abraço aí. Fiquem com Deus aí. Até a próxima.